Música Para esse tutorial vocês vão precisar de Papel EVA laranja Cartolina preta Cola quente Tesoura e cola escolar Para esse tutorial vocês vão precisar desse molde Que vou deixar disponível lá no nosso site Depois de cortar o molde Pegue ele e corte oito pedaços no EVA laranja Música Depois de cortar os pedaços Vamos juntar eles em pares e vamos colá-los Música Depois de colá-los vai dar aqui Quatro parzinhos Agora a gente vai colar um parzinho no outro Com a cola quente Para isso você vai Abrir E passar cola quente Aqui de um lado Faça o mesmo processo com os dois pares que sobrou Vai ficar assim dois pedaços E agora é só você colar Um no outro com a cola quente Só que dessa vez você vai Passar cola dos dois lados Tanto desse lado Quanto desse lado Música E ele vai ficar assim Todo no avesso Mas antes de virá-lo Vamos fechar o fundo Com a cola quente Depois de ter colado bem Agora é só virá-lo Pode acontecer de quando você virar Algum pedaço soltar Mas aí é só colar novamente Agora com alguns retalhos de EVA Você vai colocar Dentro da sua abóbora Para dar um formato melhor a ela Música Agora com uma tirinha de EVA Você vai colá-la aqui no topo Da sua abóbora Para disfarçar as imperfeições Música E assim vai ficar E agora chegou a hora De colocar a carinha na sua abóbora Aqui eu recortei uma carinha Que também está disponível lá no molde Que vai estar lá no site E eu vou colar aqui na cartolina E depois recortá-la Música E assim ficou a nossa abóbora de Halloween Você pode usar ela tanto como abóbora Ou colocar uma alça Igual eu fiz aqui E usar como bolsa Se vocês gostaram do vídeo Deem o seu joinha Compartilhe nas suas redes sociais E no nosso site MatelinaTheChannel.com E até o próximo tutorial